Onda de violência em Niterói. Uma médica virou moda de novo, será? Uma médica sofre sequestro relâmpago dentro de estacionamento e obrigada a fazer vários saques em caixas eletrônicos. Rodo a reportagem. A médica de 29 anos foi abordada por três homens armados em um estabelecimento ao lado do Hospital Universitário Antônio Pedro, na região central de Niterói. Os bandidos entraram no carro da vítima e circularam com ela pela cidade. A médica teve que fazer saques em caixas eletrônicos dentro de lojas. Numa delas, deixou o crachá para despertar suspeita nos funcionários, que chamaram a polícia. A vítima foi abandonada pelos bandidos em São Gonçalo e pegou um táxi até o sétimo batalhão, onde pediu ajuda. Apesar de as últimas estatísticas apontarem uma queda na violência na região, a sensação é de insegurança. Total insegurança, total insegurança. No mês passado, em Icaraí, bairro nobre da cidade, criminosos renderam moradores que estavam na calçada e levaram o carro. Um homem chegou a passar mal. Muito assalto, principalmente em Icaraí. Na região oceânica, ladrões invadiram uma casa e encheram um caminhão de eletrodomésticos. Nem a cachorrinha da família escapou. Até hoje, a Yorkshire Mel não foi encontrada. É o xodó da família e é o grude. Há 20 dias, a onda de crime chegou a provocar uma dança das cadeiras no comando dos batalhões da região e os moradores organizaram pelas redes sociais uma manifestação contra a falta de segurança.